Quem mais tem a força que as mães conseguem ter? A força de trabalhar duro todo dia e de lutar por seu lugar no mundo. A força de dizer o que é certo e o que é errado. De dizer não. A força de ensinar, de motivar, de acalmar e de cobrar quando é preciso. Quem mais tem a força que as mães conseguem ter? A força da mulher guerreira, corajosa, sensível. A força da mulher inspiradora e poderosa, apaixonada pela vida e feliz. Homenagem da Casas Bahia, a força e a dedicação de todas as mães. A força da mulher guerreira, corajosa, sensível.